Eu disse que jura Jura ser Maria de São João Ai que servidão, ai que servidão Ainda passa a roupa, ferro de cabão Ai que servidão, ai que servidão Se agarrou no tempo em que a vó vivia Não quis ficar pra titir Dessa utopia não quer acordar Diz que a rainha do lar A Deus faz por merecer, eu sei Mas não adianta que o rei não quer reconhecer Acho que não dá É melhor largar desse mal Vem participar Pra ser mais igual a mulher Acho que não dá É melhor largar desse mal Vem participar Pra ser mais igual Eu disse que jura Jura ser Maria de São João Ai que servidão, ai que servidão Ainda passa a roupa, ferro de cabão Ai que servidão, ai que servidão Eu não sou um livro pra te dar receita Mas seja a cabeça feita E aproveita esse jeito de olhar Saiba como cativar Saiba como cativar Use a imaginação Qual a mulher Acho que não dá É melhor largar desse mal Vem participar Pra ser mais igual A mulher Eu disse que jura Acho que não dá Acho que não dá É melhor largar desse mal Vem participar Pra ser mais igual A mulher Acho que não dá É melhor largar desse mal Vem participar Pra ser mais igual A mulher Acho que não dá É melhor largar desse mal Vem participar Pra ser mais igual A mulher Acho que não dá É melhor largar desse mal Vem participar Pra ser mais igual A mulher Acho que não dá É melhor largar desse mal É melhor largar desse mal Vem participar A mulher